Hora do telespectador te abraçar o pastor Alexandre Rodrigues, falou que o filho dele, Davi, disse lá Pô pai, ele parece um pastor? Ah, mas eu sou um pastor, eu não pastorei o seu, Lamoni? É, mas você não tá me entregando o dízimo não, hein? 991-11-1443 Oi, Nico, boa tarde, meu marido e eu não perdemos seu programa Um programa seu, né? Você é nota mil, você é demais e merece tudo de bom Aí, ó, demais Que Deus te abençoe, te proteja sempre, te ilumine Meu nome é Cássia e sou de GV, tudo de bom pra você Cássia, um beijo pra você Como é que é o nome do maridão, Cássia? Você não colocou o nome dele aqui, ó? Coloca o nome do maridão aí, fala o bairro também que você tá E pode marcar o café que nós vamos chegar junto É, eu falo café, Cássia, mas é força de expressão, tá? Se tiver suco, eu prefiro limonada Mas, se tiver outro suco, pode fazer Biscoitinho de polvilho Suco de acerola, acerola, goiaba não Acerola, acerola, goiaba, goiaba Próxima! Você gosta, né, Lamone? Ué, que é isso, sorvete? Que negócio de confusão é esse aqui, Jairão? Deixa eu ver aqui Rapaz? Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou a Elma de Timóteo Manda um abraço pra minha pequena Amanda Já estamos ligadinho no jornal que amamos assistir todos os dias Já almoçamos e estamos tomando açaí Já almoçaram? Almoçaram, agora tá tomando açaí Açaí aqui, ó Mistura ele com sorvete Com leite em pó Leite condensado Granola Felipe, eu quero com muita granola Hã? Hã? Banana Que mais que eles põem? Morango Manga Kiwi Abacaxi Que mais que põe, Nona, agora? Ó, o outro diretor é bem ignorante Põe o que quiser Não, senhor diretor Eu sou diretor É porque eles entregam um papel pra gente assim lá na noxonete Que você pede açaí Aí vem negócio de complemento, diretor Por isso que eu tô falando de complemento Quem que esse negócio Que as balinhas que joga também Mas o diretor tem razão Você põe o que quiser, ué Tocinho de barriga com Eu, hein Volta, Jairão Próxima Boa tarde, meu amigo Nicomet Tudo bem com vocês aí? Ó, tá tudo bem demais Graças a Deus Comigo está tudo na paz Ela diz Tem como você mandar um abraço pro nosso Carapina? Ah, pro Carapina Deixa eu pensar aqui O Carapina O Carapina onde eu sou nascido e criado? Meu pai morou na pedreira, rapaz É, ué É de frente pra Valadares assim, ó Depois mudou lá pra cima Pro Cantinho do Céu, conhece? Lá nós mandava os outros direto pro céu Cantinho do Céu Cantinho do Céu Agora minha mãe mora na Ipiranga O Carapina é meu bairro Beijo no coração da turma do Carapina Lá tem um grupo de WhatsApp chamado Amigos Verdadeiros Tem uns aborrecidos lá, viu Ô, Carlin Valença Pelo amor de Deus O galo dele ganha Ele fica doido, menino Próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pros meus filhos João Miguel Jenny Kelly E pra minha esposa Simone Um abraço Um abraço Um nome difícil, hein, pai Jenny Kelly Pra minha esposa Simone Um abraço pra você aí Carlos Tamo junto Onde é que você tá, hein, Carlos? Você não falou o bairro nem a cidade A cidade